Meu Deus do céu, já tá descendo o manto aqui neste lugar, vem devagarzinho de novo, volta de novo, vem de novo, eita, é muita delícia, eu tô improvisando aqui, porque aqui a gente já sei, a gente canta devagarinho, até a opção descer, começar a vir, a virtude aqui pra nós começar a ministrar, quer o pastor Jacinto Manto, pra ele dar lugar na terra, vamos devagarzinho, tô solto no mistério, ninguém me segura, hoje tem prisão, hoje tem cura, tô solto no mistério, ninguém me segura, hoje tem prisão, hoje, parou, tá muito devagar esse negócio aí, vamos dar lugar na terra, vai me expulsar o satanás, vai, tô solto no mistério, Ninguém me segura, hoje tem prisão, hoje tem cura, tô solto no mistério, ninguém me segura, hoje tem prisão, hoje tem cura, já sinto o manto do céu descer, como Deus toque e eixo frente de poder, já sinto o manto do céu descer, como Deus toque e eixo frente de poder, e dançar, como brilhante de poder, 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 como A 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 Eu tiro, eu tiro, eu tiro Eu sou canela de fogo, eu tiro Eita! Tá sentindo aí, mano? Tô sentindo, é muito forte! Que isso? Sala aqui, palma aí, quem? Tem prazer! Eita, Glória! Ainda tanto o som que o relógio quebrou. Sinal... Sinal que o tempo vai parar. Meu Deus, é muito forte, Brasil! Nós estamos aqui, quem? Toda a galáxia assistindo a gente. Esse que tá sendo considerado a melhor música de todo o planeta Terra. Que já foi identificado pelo Instituto Steven Spielberg. E também, Caipá, por toda a ONU. Maior música pentecostal do Brasil. Lançamento mundial galáctico. Entendi que é da galáxia. É galáxia, Caipá. Não é isso? Pastor Jacinto Manto. Pastor Jacinto Manto botando fogo no celular. Cantor MK Music. MK, Caindo! Que que é isso? Quem da MK teve coragem que chamou a gente pra vir pra cá? Agora nós estamos aqui na MK Mills. Pra você que tá assistindo, Caipá, não sabe quem sou eu. Pastor Jacinto Manto. Tamo botando fogo, Caipá. Leva uma alegria pro povo. Porque, Caipá, eu sou na seguinte opinião. Se tem o povo, tem todos um motivo pra dar risada. É o povo de Deus, Caipá, pra gente se alegrar. Então, Caipá, vem se divertir com a gente. E essa música que é a que tocou aí? Essa música é minha, Caipá. É a primeira música. É a primeira música? Primeira música do Pastor Jacinto Manto, que a gente tá fazendo aqui. Lançamento pras crianças. Vai ser lançado hoje, né? Mas eu acho que ela já tá tocando em algum lugar. Ah, que galera... Ah, verdade, Bael. Barulho, né, cara? Que caso, né? Obrigada. Tá tocando no Spotify, na Deezer, no Apple Music... iTunes. No iTunes. Google Play. Google Play. Google Play, Caipá. Google Play, Caipá. Tá tocando em todo lugar. Pra você... Satanás, tá derrubando minha coisa. Tá tentando, né? Te tirar do sério, você não vai. Você pode ir lá. Vai lá no... Qualquer plataforma digital que você gosta de escutar a sua música, já coloca lá. Jacinto Manto. O meu nome é Pastor Jacinto Manto. Tudo junto. Mas a música é Jacinto Manto. Você coloca lá... Já tem playback. Sabia que disse ela? Já tem playback também pras crianças. Já aprender. Já aprender. Ó, dia das crianças quando? Agora, dia 12? Dia 12. Dia das crianças. Culto? De criança? É lançamento em homenagem às crianças. Nossas crianças, Caipá. Pra fazer as criancinhas já crescerem desde pequenininhos, sabendo girar no manto e pisar na cabeça da serpente perniciosa, né, Bael? É muito forte, Caipá. Agora, pra quem não sabe quem é Pastor Jacinto Manto. Eu sei que começou no Uber aí, da vida, entendeu? A gente não tava recebendo chamada pra pregar nas igrejas, né? Quando eu pregava, o que que eu fiz? Entrei no Uber. Aí, Caipá, deu tudo certo, agora eu vim aqui pra NK, pra dar lugar na terra, esmagar a cabeça nas... Eu tô sentindo, eu não tô conseguindo ficar... Não, não, dá um ré aí, dá um ré. Eu não sei pra que eu pedi, que eu não sei o que significa o ré, mas eu sempre tinha vontade de pedir. Agora vai no ré. Mas qual música não vai cantar? Passou, tem que fazer. Eu não sei se o Deus do céu. Essa é muito alta aí. Vai outra, Vadão. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra. Aí é batista, Vadão. Você não sabe tocar o colher de fogo, não. O varão vai anunciar. Não, mas faz assim, ó. Vai conseguir. Que venha a unção sobre o tom. Vai! Vai, agora nós vamos cantar uma música aqui. Eu navegaria... No tom, ele escolhe o tom. Eu navegaria... Oh, vai navegando... Oceano do Espírito. E a minha doraria... Amea, subi, tira, vamos ver. Ao Deus do meu amor... Espírito, Espírito... Eita, meu Deus, que eu já estou sentindo aqui. Que desce como fogo... Meu Deus! Vem, homem, que te goste... Que lhe entende de novo... Que tá descendo o manto aqui... Que tá na glória vai sentir... É, Jesus... É muito forte... Vou cantar para você... Tá bom, Géber? É... Meu Deus, eu tô cantando... Não, não... Já vai... Daqui a pouco dá pra fazer o segundo símbolo. Já dá pra fazer o 5-2. Tô achando. Daqui a pouco é um EP. Já sinto o manto... E agora nós vamos fazer o já sinto fome. É, no caso... Porque grande gosta de fome. Presente. Presente. Surpreendendo. É que quando eu cheguei na igreja eu parecia esse pedestal. Ó... Eu era mar de preto. Agora que eu tô com 40 quilo a mais. Grande é um mistério. Eita! Porque crente que aí não bebe, mas compra uma beleza. Não é, Valão? Não é? É muito forte. E da onde você tirou essa ideia que você podia cantar? Não, não tô dizendo que você não canta. Que isso! Canta! Bota o giro de cima. Não, não tô não. Ó... Você canta bem... Bem... Aqui é o YouTube. Qual que é o YouTube? YouTube é aqui, ó. YouTube é aqui. Ali é o Instagram. É. Quer ir ali? Facebook. Facebook. Nós tá em todos os planetas. Ó, o povo tá, ó... Fortíssimo. Galera do Facebook, depois você me segue lá no meu Instagram... Não. No meu canal do YouTube. É Tô Solto. Você que tá aqui na MK, quer se divertir, quer um conteúdo que não fala palavrão, vai lá também. Tô Solto. Você no Instagram, que tá assistindo, você já é meu, né, Valão? Você já tá aqui, Caí? Já acompanhei por mais faz tempo. Caí, vamos dar lugar na terra? Vamos. Explica pro povo. O pessoal quer saber. O pessoal tá desesperado. O que que tá acontecendo? Da onde você tirou que podia gravar? A MK me chamou, Caí. Eu cheguei aqui, tava passando um vale terrível. Falei, MK, quero cantar. Eles falaram, mas você sabe cantar? Falei, não. Mas eles falaram, vamos gravar uma música para as crianças então? Falei, vamos agora. E aí a gente fez essa música que é em homenagem às crianças, Caí. Que agora tá chegando o dia das crianças, né? Vai ser o mês das crianças. Então, para as crianças se divertirem, cantar, girar no mistério, Caí. A gente fez uma música em homenagem a ela. A edição do vídeo, Caí, que vai sair aqui, eu vou falar. Sete horas, você que já tá aqui na live, fica atento, que é sete horas da noite, no canal da MK Music. Caí, mas é o canal cristão do Brasil, né? Ah, do mundo. Me deixa. Eu vou passar vocês. Ah, não. Não vai, não. Ah, não vai. Aí é que a briga agora é do poder, né? Um fã de lá e um fã de cá. Vai sair da MK Music, Caí. Caí, às sete horas da noite, Jacinto Manto vai estar lá pela primeira vez. Aí que eu quero falar aqui pra vocês, Caí, que gostam do meu trabalho, que gostam do Jacinto Manto, que gostam de dar risada. Caí, às sete horas da noite, você já fica preparado pra chegar lá no vídeo, Caí, na música do Jacinto Manto, e comentar alguma coisa de bênção, Caí. Porque eu tenho certeza que tem uns enviados do satanás que não gostam de humor, Caí, que vai falar mal de mim. Mas quem falar mal de mim? É, deixa eu ver aqui, jogar uma praga boa. Não. Não, não. Não pode ser da coisa ruim para as criancinhas? Não, fala dos adultos. Os adultos pode. Não, os adultos, você fala assim, em terceiro ou então simples. Escreve coisa boa. É, escreve coisa boa. Se não for fazer coisa boa, não escreve, senão o dedo vai cair. Fica aqui. Ai, meu Deus do céu. Já tem lugar, Caí, daqui é assim. Glória a Deus. Pastor Jacinto, você também fala sério ou só brinca? Eu sei falar sério também. Sabe. Não muito sério, mas eu sei falar sério. Então, vamos lá. Tem gente que acha que crente não pode brincar. Não. Primeiro de tudo, gente. Eu vou deixar o Vini. Agora o Vini fala. Agora o Sérgio Jacinto manda de cena. Vamos cantar mais o Vini? Não. O Vini, não. É melhor não. O Vini fala sério. O Vini cantando é a pior coisa que existe, gente. É. Ai, glória a Deus pelo Jacinto, então, né? Amém. Graças a Deus. Então, o Vini... Porque o Jacinto manda não tem problema sem a gente desafinar, né? Porque a maioria dos pretecostais eles desafinam. Ai, ela tá me caga. Desculpa. Tô brincando. Tô brincando. Me caguei. Censura? Mas, Vini... Gosta do pin. Ah, não pode, que é live. Já foi. Já foi. Agora tá aqui gravado. Vamos dar print. Ai, vamos dar print. Vamos pegar... Cara, tira a printinha de mim agora, ó. Faz um meme com essa cara aqui. Faz um meme e me marca lá no Vini do Tô Souto no Instagram. Faz um meme lá assim, ó. Tirou o print? Agora faz um meme e me marca lá que daqui a pouco eu vou curtir. Agora o Vini falando sério. Vamos. Vini é crente, gente. Fala pra gente. A sua igreja. Fala a galera dessa paz pra você que não me conhece, só conhece... Na verdade, tem muita gente que nem sabe a minha voz de verdade, né? Não, ótima, linda. Olha isso. Tem gente que... Tem uma galera assim, porque eu tenho dois públicos. Tenho no YouTube e tenho no Facebook. Geralmente a galera do Facebook não conhece a minha voz de verdade. Porque ali é onde eu posto só minhas zoeiras, só as bagunças e não tem a parte final. Falando como o Vini, né? E... Mas eu sou cristão. Servo a Deus desde 2008. Eu sou da igreja da IVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. Sou de São Paulo. Anotem, gente. Anotem. Sou de São Paulo. Pastor Alexandre Rangel. Um beijo pros meus pastores pra igreja, que eu sirvo a Deus ali, que eu sou alimentado, abençoado. Então, como eu falei, dez anos mais ou menos, eu... Eu sirvo a Deus. Eu saí de uma vida tenebrosa, perdida, onde o satanás tentava me envergonhado. Ele tenta falar sério, ó. Não, mas eu saí de uma vida onde eu acredito que o inimigo ali tenta enganar jovens, né? Tenta enganar pessoas. E... Uma vida de zoeira, de droga, de balada. Respeito quem tá nessa vida ainda, mas eu quero te dizer que Jesus vai te pegar. E o que Deus tem pra você é muito melhor do que qualquer outro tipo de distração que o mundo tem aí. O relacionamento que a gente tem com Jesus é um negócio muito lindo. É um negócio que supri a sua necessidade, supri as suas emoções, seus sentimentos de uma forma que você não tem desejo de buscar as outras coisas. E foi aí que Jesus me pegou, me abraçou, sentiu o seu amor e até hoje eu tô na presença dele. Nunca me desviei, graças a Deus. Como todo ser humano, a gente às vezes tem as nossas oscilações, nossos altos e baixos, momentos de tristeza. Mas eu estou aqui, feliz da vida, glorificando a Deus. E esse trabalho começou de uma forma bem doida, né? Tipo, eu sempre fui cristão mesmo, sempre fui líder, eu era líder de jovens. Só que, o que eu entendo e que eu posso falar de uma forma muito simples e sincera? Eu... Eu tentava ser outra pessoa. Eu acho que essa é a definição mais clara que eu consigo achar sobre mim. Eu tentava pregar, de como eu via outros pregadores. Eu tentava ser o Jacinto Manto. Porque eu sempre fui assembleeiro. E pra mim, a gente aprende que o legal de você pregar o pregador, ele é bem sucedido, entre aspas. Ele tem êxito quando ele prega gritando, quando ele bota a igreja pra dar glória alto e... Sabe aquele... Levanta a tua mão agora! E eu pensava que isso que era o certo, entendeu? Não que seja errado, entendo o que eu tô falando, não tô falando que é errado. Só que era o que eu tentava fazer. Eu tentava pregar de uma forma diferente, ser... Diferente não, igual. Mas ser um pregador daquela forma, você identificou que não era o seu chamado. Não era. Você tinha um outro dom, você tinha um outro talento e uma outra tribo pra você alcançar. Sim, tanto é que eu sempre me frustrei nessa área. Porque eu saía da pregação, as pessoas eram edificadas, mas eu saía pensando assim, tipo... Meu, não foi do jeito que todo mundo é. Foi de uma forma estranha, eu não consegui gritar. Eu não consegui ser daquele jeito, sabe? E hoje eu entendo que Deus usa cada pessoa, independente se é gritando, se é calmo. Quantas pessoas hoje em dia eu atinjo através do humor? Talvez pra você que tá assistindo, isso daqui tudo, as minhas brincadeiras, os meus vídeos, são blasfêmias, são bobeiras, são perca de tempo. Só que talvez seja perca de tempo pra você, pra outras pessoas não. O que as pessoas geralmente comentam no meu canal, ah, blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá usando o nome de Deus em vão. Qual que é a definição de uma coisa que é vã? Porque pra mim o que eu faço não é em vão. Uma coisa vã é uma coisa que não tem propósito. E o que eu faço tem propósito. Pra pessoas que estão nos hospitais, pra pessoas que estão em depressão. Pessoas que talvez estão ali no finalzinho da vida, tá triste pra caramba, alguma coisa acontecendo na sua vida. E quando ela assiste aquele vídeo, ela é edificada, ela é alimentada, ela tem uma paz, ela tem uma alegria, um sorriso que talvez há muito tempo ela não tem. Então é isso que eu tenho que passar nos meus vídeos. Eu sou assim, eu sou descontraído, eu sou divertido, eu gosto de fazer as pessoas darem risada. E Deus me usa dessa forma. Lógico que depois das minhas ministrações nas igrejas tem a minha parte séria, onde eu conto testemunho, onde eu conto palavras, abraço a galera, ó. Só que eu acredito que Cristo, ele pode ser relacionado à alegria. É diferente do que muita gente acredita, né? Tem muito jovem que, infelizmente, acha que a partir do momento que você começa a professar a fé, que você começa a caminhar com Jesus, a sua alegria foi embora. Mas eu acredito que é completamente diferente. A verdadeira alegria está em Cristo. E é o que eu tento mostrar pra galera. A alegria do Senhor. É, Lu? Recebeu aí, misiada? Não, recebeu e eu vou ter que pedir pra você cantar. Que aí não vou. Senão eu vou apanhar. Vou cantar qual? Gente, gostaram? Gostaram, Caimão? Você cantando? Vou cantar. Então cante, por favor. Eu te imploro. Qual música eu gosto muito? Gostaram. Qual? Gostaram. 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 Ah, Caimão. É forte aquela lá. Vou mudar o lugar. É assim, agora eu sou casado, graças a Deus. Aí já fica uma mensagem boa pra vocês. Se até eu casei, você também vai casar. Caimão, pra você que tá solteiro, você pega a música Gostaram. Gostaram. Como exemplo. Você chega pra Varou e fala assim. Querida. Eu não sou Anderson Freire. Mas esse teu sorriso é uma raridade. Eita que é forte, Brasil. Já tem meninas chorando aí. O teu varão vai chegar. O teu varão vai chegar, velho. Vai, 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 vai. Ah, Cris, sim. Eu vou cantar. Para você. Eu tô espontâneo já. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza. A tristeza que existe. Dentro de você. Dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Mas te olhando eu posso a Deus apurar. Tua alma é o bem. Que nunca iria me dizer. Será. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início. Ele escolheu você. Tua raridade não está daquilo que você possui. Ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Peraí, peraí, peraí. Eu tô sentindo aqui, marão. Eu vou dar lugar na terra. Vai, agora vai. Você é o espelho. Que letra. Mas volta, eu errei a letra, cara. O satanás às vezes. Donça, acerta aqui para eu esquecer. Você é o espelho. Passa. Passa. Que merece. Que reflete. Que reflete. Eu vou falar que merece. Você é o espelho. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus em conhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro por o que ouvir. Peraí. O ouvir é engraçado, né, Sam? Porque não é nem só que é ouvir, mas canta. Mas Sam, não? Eu não sei. O que é o ouro de ouvir? É? Não é o homenzinho? É o ouro precioso, né? Deve ser, né? Eu não sei, Caí. Se botou o ouvir na música, eu estou assim, olha. Eu não estou falando do Anderson Freire. Caí, não. Faço um desafio aqui com você. Anderson Freire é meu amigo, Caí. Gente boa. Um dos crentes, Caí. Mais legais e abençoados. Até que já. Tudo bem e gosto. Caí. Vai lá na última foto do Anderson Freire. Pergunta pra ele o que é que eu ouvi. Que depois eu vou sair daqui também. Eu vou perguntar. Raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, meu não vai desistir. Ele está aqui. Vai te... Eu esqueci o resto. Vai te levantar. Vai te levantar. Se o mundo te fizer cair. Ai! É forte, Brasil. Forte, Marão. Cantei. Eu estou a fim de cantar uma música aqui agora. Mas eu não estou lembrando a letra. É a ajuda dos universitários? Não, é de minha autoria. Posso pegar a pessoa lá? Não pode. Não, não pode. Eu quero cantar. Pô, não. Ai, já está falando um satanás ainda. Mas eu não posso te aciclar. Não, tá. Eu queria cantar aquela música lá, Barão. Não. Na vez que eu fui numa igreja. Não, melhor não. Não, tá. Não. Sabe por que? Essa é a primeira vez. Está aqui no YouTube. A galera está te conhecendo. Para você. É melhor não. Que não me conhece. Por favor. Vou me indicar. Não estou pedindo nem um disco, nem uma oferta. Quero. Estou pedindo que você vá lá no meu canal. Estou solto. E você se inscreve no meu canal. Para eu ganhar os seguidores. Mas aí só se você pedir também para irem nas plataformas digitais e ouvirem a sua música. Vai na plataforma digital. Já escuta. Já sinto o manto. Pega a sua criança. Hoje eu já te escuto testemunho dessa música. Isso é de verdade. Aí fala. Eu estava caindo vindo para cá. Eu sou de São Paulo. A gente está aqui no Rio de Janeiro. Terra maravilhosa. Querido. Eu estou aqui. E na hora que eu estava vindo. Um abençoado me mandou uma mensagem. Falando do irmão dele. Querido. Querido. Começou a tocar a música lá em cima. No andar de cima da casa dele. A criança já vem girando no manto. Correndo. Perguntando o que era aquilo que ela gostou. Já vem dançando. Então querido. Isso daí. Vai contagiar as crianças. Vamos fazer as nossas criancinhas girarem no manto. Querido. Chega com os Naruto. Vai lá assistir. Pois é. A gente não precisa nem citar nomes. Mas ainda tem crente que acha que a gente tem que fazer a coisa na caixinha. Né. Quadradinha. Para crianças. Querido. Quer dizer que Deus vai quebrar a sua caixa hoje. Você vai sair da caixinha. Jesus tem muito mais para você. Amplir a sua visão. Tirar a rede de cavalo. Jesus vai te dar direcionamento. Vai ser muito foda. Quando a rede sai da caixinha. Deus faz coisa preciosa. Eu até casei. Olha o mistério que você vem. Vou aproveitar o momento. Me segue que eu te sigo. Me segue que eu te sigo. Tá. Fala. Esses daqui são os meus. Esses daqui eu gosto. Esses daqui já me conhecem. Vai deixando o coraçãozinho aí. Que Deus abençoe você. Eles já estão lá no meu Instagram. Eu quero pedir. Dois favor. Para você que já me segue. Não me faz ficar envergonhado aqui na frente da MK não. Ó. Sete horas. Vai sair lá no canal da MK. E você que já gosta do meu trabalho. Que me acompanha todo dia. Por favor. Vai lá sete horas no canal da MK. E deixe um comentário bom. No meu vídeo. Que incentivo. Porque os inimigos vão perturbar lá. Mas eu quero vocês que já me seguem. Querido. Lá no vídeo. E também assistindo. Ouvindo as músicas. No Spotify. No Deezer. Querido. Aonde você escuta suas músicas no dia a dia. Assista. Ouve lá nossa música. Porque vai ter mais. Eu estou sentindo. E posso pedir mais? Pode. Da lugar. Então vamos seguir a MK nas redes. Chega aí. Chega. Chega. Chega a MK. Hashtag MK Music. Sim. Arroba MK Music Brasil. No Instagram. No Twitter. 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 Tô mexendo no Twitter. Alô Mara aqui ó. Muito abençoada. Ela que conseguiu o verificado do meu celular. Do meu. Do meu. Do meu. No Instagram. Não. Não foi ela não. Ela pulou um monte de gente. Colocou a eu. Tá muito forte no Brasil. É mentira. É mentira. Não. É mais ou menos. Tem. Mas a Alô Mara é abençoada. Graças a Deus que Deus colocou ela na nossa vida. Então já que eu tô pedindo. Atendam. Eu tô ligado. Fala que eu sou ligado. A Alô Mara é muito gentilô. Isso. A figura da bochecha rosinha. Ó. Isso. Tão seguindo a MK em tudo. Muito forte. No canal também. No Instagram da MK. Vai no Instagram da MK. Isso. Arroba MK Music Brasil. Daqui a pouco ó. Às 7 horas vai começar o programa. A Hora do Manto. Pra vocês que são aqui ó. Do Facebook da MK. E do. Do. Youtube. Do Youtube da MK. Eu tenho um programa na rede. Na rede. Na rádio 93 FM. Chama. Chama. A Hora do Manto. Quase fui arrebatado. Querido. Toda segunda-feira das 19h às 20h né. Por enquanto nós só temos esse horário. Não deram mais pra gente. Pra ver se é bom. Aí vai. Você sabe né. De repente você né. Dá uma evoluída né. É. Ouçam. Mas a gente tá aqui. Pra falar. Do lançamento. Primeira música que eu vou lançar. Olha que coisa abençoada. Gente. Eu quando comecei esse trabalho. Isso. Eu quero o Vini falando agora. Dá lugar Vini. Agora eu vi. Pastor. Assuma. Dá uma voltinha. Eu quando comecei esse trabalho. Eu. Nunca. 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 Eu comecei fazendo vídeos no meu quarto. Com o celular da minha irmã. Porque na época eu tava saindo da depressão. E eu não tinha dinheiro nenhum. Eu não tinha dinheiro nem pro celular. Então eu comecei a gravar. Vídeos curtinhos do celular da minha irmã. De como virar youtuber. De como gravar. Gente. É só ter boa vontade. Independente se você tem câmera boa. Câmera ruim. Independente disso. Quem quer consegue. Eu gravava. Eu não tinha suporte. Não tinha tripé. Eu pegava o celular da minha irmã. Colocava assim. E aí eu pegava as cadeiras. Lá de casa. Ia amontoando. Deixava em pé. Colocava uma garrafa de azeite. Pra deixar bem inclinado. Pra ver. O celular. E galera. De verdade. Eu sou muito grato a Deus. Porque de tudo aquela simplicidade. Graças a Deus eu ainda sou simples. Gravo lá. Muitos vídeos da mesma forma. E. Nunca imaginei. Que daquele quarto escuro que eu gravava. Eu ia começar a fazer vídeos. Com mais qualidade. Que Deus ia colocar pessoas legais no caminho. Que eu ia estar viajando o Brasil inteiro. Fazendo o stand up que eu faço. Hoje eu tenho uma equipe de uns 5 pessoas. Até mais. Tem umas 5, 6 pessoas. Uma equipe que trabalha com a gente. Que eu não faço nada sozinho. Não tem como fazer sozinho. Deus colocou pessoas especiais. Pra caminhar com a gente. E. Hoje a gente tá em teatro. Igreja. Viajei no Brasil inteiro. Acho que faltam só 3 estados. Pra eu não viajar. Pra eu conhecer. E. Nunca imaginei. Que a MK. Fora a turnê internacional. No ano que vem. É. Eu vou fazer uma turnê. Internacional do The Books. Ou The Table. Vai ser muito forte. E eu nunca imaginei que ia chegar. Ao ponto da MK. Uma gravadora. Me contratar. Essa que é a maior gravadora do meu negócio. Me contratar. Pra fazer um single. Pra as crianças. E tipo. Eu vou falar aqui de coração. Porque a MK. Ela. Ela me abraçou de um jeito. Que eles. Eles abraçam as minhas ideias. Sabe. Eles estão prontos pra ouvir minhas ideias. E eles chegam. E falam. Vamos fazer. É lógico. Tem coisa que não dá pra fazer. Porque eu sou meio retardado. Às vezes eu coloco umas ideias aqui. Pelo amor de Deus. Mas a maioria dos meus projetos. Coisas que vão vir ainda. Eles abraçaram a causa. Então. Eu. Nunca imaginei estar aqui. Nunca imaginei. Estar com vocês. Me assistindo. Tanta gente assim. Legal. Que acompanha o meu trabalho. Mas o nosso Deus é maravilhoso. E uma coisa que eu posso dizer. Não vou pregar aqui não. Mas uma coisa que eu posso liberar. De bênção pra sua vida. Quando você confia em Deus. Deus ele faz coisas. Muito maiores. Do que você espera. E você imagina. Coisa que também já está na palavra dele. Não foi nada demais. Mas se você crer. Deus vai fazer coisas. Muito superiores ao que você imagina. Amém. Quantos anos eu tenho? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Você fala a idade. Ou esconde. Tenho 29 anos. 29. 29. Moro em São Paulo. Mas nasceu lá? Nasci em São Paulo. Sempre em São Paulo. Eu morei com a minha avó. Até o ano. Até o final desse ano. Até. Final desse ano não. Até. Até abril. Eu. Até maio. Eu morei com os meus avós. Desde pequenininho. Tinha uma vida. Bem difícil. Mas. Casei esse ano. Estou morando sozinha. Sozinha não. Caparou. Oxi. E você falou uma coisa. Que chamou a atenção da galera aqui. Fala. A depressão. Depressão. Tarei misericórdia. Pensa num negócio que pega a nossa. A nossa. A nossa juventude. Não só a juventude né. Pega o ser humano. Eu tive uma depressão causada por uma frustração emocional né. Eu. Coloquei expectativa no relacionamento. Que acabou. Normal né. Normal de um relacionamento. As vezes começa e termina. Terminou. E eu não consegui. Superar de uma forma saudável. Como muita gente consegue. Eu entrei em depressão. E eu fiquei nesse período por cerca de oito. Dez meses. Vivendo a pior fase da minha vida. Só que Deus me restaurou. Deus. É interessante que durante o período da depressão. Deus. Ele. Ele trabalhou muito na minha vida. Inclusive aquela parte que eu falei aqui. Quem tava no começo. Pegou. Inclusive muitas coisas que. Tinha em mim. Que eu acreditava. Ser importante. E que eu achava que. Tipo. Era fundamental pro meu crescimento. Deus tirou. Reduziu a nada. E fez eu entender que. Tem coisas que não precisa. É. Quanto. Já viu aquela frase que fala. O menos é mais. As vezes. Não precisa. Enfeitar tantas coisas. Resumindo. Você só vai saber. Um dia que eu estiver na sua igreja. E ministrar na sua igreja. Mas. Eu passei por esse período de depressão. E durante esse período todo. Deus. Ele trabalhou muito na minha vida. Me restaurou. Me limpou. Me tratou. Permitiu. Uma das coisas que. Que aconteceu nesse período. Que eu mais gostei. Foi. Que eu aprendi a valorizar minha família. Porque eu sempre fui daquele tipo de jovem. Que valoriza todo mundo lá de fora de casa. E a família não. Tipo. Vai ter um evento da família. Não quero evento da família. Eu quero sair com meus amigos. Se a. Acontece alguma coisa dentro de casa. Alguém fala alguma coisa dentro de casa. Não dou ouvido para essas coisas. E vou. Buscar conselho. Na. Na casa de outras pessoas. De amigos. E nesse período da depressão. Foi um período onde eu fiquei muito isolado. Onde muitas pessoas. Não vou falar me abandonaram. Mas muitas pessoas. Mas você também abandonou muitas pessoas. Você abandonou. Se você estudava. Você se isola. E eu me isolei. Eu não queria mais contato com ele. Você estudava. Nessa época também não. Largou tudo. Emprego também. Emprego foi embora. Tudo. Tudo. Eu só sabia ficar deitado na minha casa ali. Eu queria ficar deitado na minha cama. E tipo no escuro. Não gostava mais de claridade. 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 Eu não gostava mais de claridade. Eu só ficava ali naquele escuro. Só que eu acredito. E hoje é o que eu falo. Deus tem umas paradas meio loucas. Paradas meio loucas. Desculpa. A forma que você interpretou. Deus age às vezes de uma forma muito. Muito. Ilógica. Existe essa palavra. Contra a lógica. Deus age às vezes contra a lógica. Porque da onde eu pensava que ia ser o meu fim. Foi dali que tudo começou. E hoje. Estamos aqui. Nós já sentindo o manto. Vivendo a melhor fase da vida. E é muito forte. Então fica aí com a terceira mensagem para você. Se você está pegando. Às vezes. Deus usa situações negativas. Para trabalhar em você. Para te levar em situações de alegria. Então tem que cantar. Tem que cantar. Vamos completar o momento. Cantar com o Vini ou Jacinto? Ah. Você falou que o Vini canta pior que Jacinto. Canta Caíno. Então vai Jacinto. Pede uma música aí. Pede uma música aí galera. Digita uma música aí que vocês querem que eu cante. Olha que pouco pede. Olha. Vem que o pessoal vai falar a música. Lê aí que eu vou dar lugar aqui. Esse daqui que é nosso japonês gordinho. Toca aqui os nossos teclados. Já falei para ele trocar essa marca. Essa parece que está escrito Cruz Krebs. Eu gostava do outro lá. O teclado vermelhinho que ele tinha era de hipster. Divisa de fogo você já cantou? Já cantei. Já. O povo gosta. Tem alguém a versão não. É Ousada Amor. Acredita? Ah. Como começa Ousada Amor? Ah. Posso cantar aquela versão que eu escrevi no avião? Ah. Medo. Não vi essa versão. Não. Proibidão não. Não é proibidão não. É desculvado. Não. Não. Ah. Vou cantar Ousada Amor de Deus. É homenagem aos meus amigos. Vamos conversar. Vai lá. Tu. Ah que eu não lembro o resto. O tecladista vai ter que cantar. Vai querido. Canta. Vai. Canta. América. Itudia. Éätz. Canta. Educado. Te, 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 te ousar Do amor de Deus Qual que deixa? Noventa e nove Só pra me encontrar Eu posso lhe dar Me merecer Me merecer A voz se acabou Oh, Jesus Me manda A voz nova Pelo amor De Deus Yeah 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 Eu não sei por que esse pessoal Tem uma letra pra cantar a voz fininha Que a gente não sabe cantar a voz fininha não Eu posso fazer uma rima de De educação Pô Depende Quem vocês canta profissional Quem? Bruna Carla Anderson Freire Meu amigo Belinho Marçal Quem? Você A Gabriela Rocha Quem vocês tudo Canta a voz mais grossa A gente não consegue cantar a voz fininha se não Aí a gente que não é profissional A gente tenta cantar na igreja A gente passa vergonha Aí a gente pede a voz cantando Fazendo a luz belíssima lá Canta mais simples, por favor Aí já perdi a voz Como que eu vou ali? Não pode Fazer o programa de rádio Vou apanhando Eu preciso fazer a rádio Eu já tô sem voz aqui Vamos cantar um Não, eu tô respira Posso cantar minha versão? Não 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 Lá no meu canal Eu vou cantar minha versão Ok Ok Qual O que você vai cantar pra gente? Você ficou animado? Não aguenta mais nada Não aguenta mais, né? Agora minha voz já foi Não, mas você vai cantar de novo a música que a gente tá lançando Que inclusive já tá onde? Que eu esqueço Tá no Spotify Tá no Dizzer Tá na M Não, tá na M Tá na 7h1 Tá na 7h1 A gente vai tocar na rádio Com essa música hoje Vai Vai tocar na rádio Vai estrear no seu programa A hora do nosso Então, ó Você que não Acompanha A hora do manto Já vai lá Baixa o aplicativo Rádio 93FM Você que é no Brasil inteiro Você vai poder acompanhar A rádio a partir A partir Das 19h 19h O manto é forte Vem comigo dando glória Nessa versão agora eu vou cantar Uma versão mais aprimorada Uma versão da... Que às vezes eu vou fazer uns belismas Uns vibratos Pra você que não entende Na parte técnica da música Não se sinta humilhado Eu estudei muito pra cantar dessa forma Você um dia vai conseguir Ninguém me segura Ninguém me segura Hoje tem pensão Hoje tem cura Tô solto no mistério Ninguém me segura Hoje tem pensão Hoje tem cura Já sinto um manto Do céu descer A barriga tá puxando Aqui meu amigo tava aparecendo O mistério vai descer A barriga tá puxando A barriga tá puxando A barriga tá puxando Compre a barriga A barriga tá puxando O teclatadinho dele, né? Está aqui o som? Estou vendo. Você quer que eu cante? Quero que você cante. Mas, então, vamos aproveitar esse momento sério, então. É que as pessoas... As pessoas, as pessoas, né? E sempre tem alguma dúvida, pergunta. Me fala um pouco só da letra da música. Agora, o Vini. Fala sério para mim. E por que, na verdade... Sim, você é youtuber, amor. As pelinhas saindo? Tira, vai. Tirou? As pelinhas estão saindo. Praticamente, o seu conteúdo, o seu canal, é... Claro, gente, é family safe, é para a família inteira. É o quê, family safe? Ah, para todo mundo. Family safe. Para a família inteira. Família salva. Para quem não pegou, ela não está falando língua estranha. Ela está falando que é de família. Family safe. Para a família, se não, não estaria sendo na gestão da MK, né? Pelo amor de Deus, né? Que a gente... Não é? Então. Mas o seu conteúdo não é para a criança, especificamente. Mas me parece que nessa... Os vídeos por aí, suas andanças em teatros, igrejas, administrações... Parece que virou a chave para as crianças. Foi isso? As crianças, eu sinceramente, eu não sei o que elas entenderam meus vídeos. Porque só teve um vídeo até hoje que foi direcionado às crianças, que foi o tio das crianças, o dia que o meu personagem virou um tio do Ministério Infantil. O resto, nenhum vídeo é direcionado às crianças. Mas elas amam os vídeos, elas gostam demais dos vídeos. E elas imitam, e às vezes quando eu vou para a igreja... A rádio está chamando, mas ele vai terminar, falar sério. Aí ele vai dizer que vai lançar o vídeo e a gente libera. Então, às sete horas agora, eu vou entrar na rádio, a hora do meu programa, a hora do manto, vai lançar o clipe agora e daqui a pouco, Caíne. Você vai dar uma olhada comigo lá em cima. Lá em cima não, eu vou lá para cima, né, Caíne? Aqui na rádio. Você fica, Caíne, aí acompanhando. Termina de falar das criancinhas. Ah, que horas são, Caíne? Ah, dá a hora ainda já. Falta oito minutos. Oito minutos. Em três minutos a gente está terminando. As crianças gostam muito dos trabalhos. Eu acho que é porque o Jacinto Manta acabou se tornando um personagem do cotidiano das igrejas, né? E pelo fato do Jacinto Manta se mexer muito e imitar o pentecostal, as crianças acabaram gostando muito. E em muitas igrejas que a gente vai, as crianças levam toalhinha, levam gravata, vai de terno, as menininhas vão de coque. E é muito engraçado isso, o carinho pelas crianças. Então, já aproveitando tudo isso, a gente fez um lançamento agora para as crianças. É o primeiro, né? Eu acredito que a gente tem uns projetos, ainda há muita coisa que eu não posso falar aqui, mas tem muitos projetos que estão vindo ainda direcionados às nossas crianças para nossas crianças não precisarem ficar consumindo esses conteúdos podres e sujos que tem por aí. Tem alguma coisa que além de divertir, vai edificar. Está vindo muita coisa aí. Jacinto Manta. E é assim. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. A nossa live internacional. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Plataformas digitais. Todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, iTunes. Napster, Google Play. Todo mundo. A música já está lá. Jacinto Manto. Escuta lá, compartilha para todo mundo. Faz um story se você está ouvindo a música. Me marca que eu vou te repostar para você também ganhar uns seguidores. Beleza? E não esquece. Sete horas agora. Vamos soltar o vídeo. E comecem. Compartilhando no WhatsApp. Vamos bombar, hein? Que está ali, minha galera que está ali. Me ajuda, pelo amor de Deus. Vai lá no canal da MK e comenta no meu vídeo algo positivo. E vamos lançar. Vamos terminar cantando. Cantando para a gente encerrar. Já vai para a parte rápida. Vai, parou? Vai. Estou solto no mistério. Ninguém me segura. Hoje tem bênção. Hoje tem cura. Estou solto no mistério. Ninguém me segura. Hoje tem bênção. Hoje tem cura. Já se roubando. O seu descer. Quando Jesus toque, é gente de poder. Já se roubando. O seu descer. Quando Jesus toque, é gente de poder. E poder ir dançar. Como viria na alegria do Senhor. Como viria e dançar. Como viria na alegria do Senhor. Como viria na alegria do Senhor. Eu corro na alegria. Tchau! Falou, fica na paz, né? Ó, segue aí. Que o dia não vai ser o mistério.